Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Vasco da Gama e Santa Cruz. Primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil 2016. Vamos aí galera com o Vascão que passou aí pelo CRB, fez 2x1. Na última fase em cara o Santa que passou por 2x0, jogo direto contra o Vitória da Conquista. É isso aí galera, vale vaga nas oitavas de final. E o Vascão já saiu jogando. É galera, se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para acompanhar os próximos vídeos. E muito mais. Galera, tem uma polêmica falando aí que o Santinha não vai entrar com o pé muito firme. Que o Santa Cruz está pensando aí na vaga na Sul-Americana. Lembrando, se caso o time for eliminado aqui, entra na Copa Sul-Americana. Caso do Flamengo que foi eliminado na segunda fase. Eu não sei, mas vamos aí para a partida. Vamos ver o que vai acontecer por aqui e depois a gente vê na vida real. E lá vem o Vascão, passe no meio, aperta a saga do Santa Cruz por aqui. E lá vem o Vascão, o Leandrão domina. O líder da Série B do Campeonato Brasileiro encarou com o Andrezinho Amatidis. Pá! Calma, Thiago Cardoso! Grande defesa do goleiro do Santa Cruz. Santa Cruz que venceu aí, galera, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Não vinha muito bem. A torcida espera aí uma reação do campeão da Copa do Nordeste. E lá vem o Vasco trabalhando, o passe errado. Sobra aqui para Lele, Lele e para William Correa. Tenta dar sequência no lance, mas não consegue. O passe na frente, Leandrão tenta escapar. Aperta por aqui a marcação do Santa Cruz. O passe para Arthur. Arthur vem trazendo por aqui o Santa Cruz para o ataque. Vem trabalhando de pé em pé. E acaba o primeiro tempo por aqui. Vasco da Gama 0, Santa Cruz também 0. E o Santa já saiu jogando. Galera, peço a todos aí, por favor, deixe o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação para aqui nos vídeos da Copa do Brasil. Continuem frame forças aqui no Ganambola. E traga a cabeçada! Para o gol do Santa Cruz! Logo no início do segundo tempo, um belo ataque aqui pela direita. Cruzamento no capricho e a cabeçada para o fundo do gol. Festa do Santa Cruz! Festa do Santa Cruz por aqui! Um cruzamento no capricho. A zaga do Vasco nem sequer subiu na bola. Deixou o goleirão refém da jogada. É isso aí, galera! Primeiro gol aqui da partida! Vasco 0, Santa Cruz 1! E lá vem o Vascão tentando. Gol de empate. Aperta por aqui a marcação do Dani Moraes. Fica com ela. Toca para a Vitor na direita. Vitor acha a Lele. Lele não consegue chegar na bola de Duto. Santos intercepta bem a jogada. Vem trazendo o Vasco para o ataque. Arthur ajuda aqui na marcação. Mas o Vasco continua atacando aqui pela esquerda. Andrezinho está com ela. Quem sabe um belo lance de bola lá dentro da cabeçada para o gol! Para o gol do Vasco! Um belo cruzamento agora da esquerda. Se sai o gol de cabeça para lá, sai gol de cabeça para cá. Também cruzamento lá dentro. Outro cruzamento que a zaga não subiu. Sobrou fácil para o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Sobrou fácil para o camisa 10 do Vascão Nenê. Para deixar tudo igual por aqui. Lembrando galera. Com esse 1x1, 0x0 dá a vaga para o Santa Cruz lá em Recife. Vasco 1, Santa Cruz também. E lá vem o Santa trabalhando aqui para a direita. Quem sabe um belo lance aperta em cima a marcação do Vasco e fica com ela. A bola vai ficando por aqui com o goleirão Thiago Cardoso. Ele já abre lá na esquerda para o Thiago Costa. Vem trazendo o Santa. Bota aqui quem sabe um belo lance com esse 1x1, Santa Cruz 0x0 garante a classificação lá em Recife. E vem com o ataque com o Grafite. Grafite encarou, limpou, levou, aperta bem em Rodrigo e fica com ela. É. E o Vascão toma uma chegada, vem trabalhando. Aperta em cima a marcação do Dani Moraes. Fica sentindo o jogador do Vasco e acaba o jogo por aqui. Vasco da gama 1, Santa Cruz também 1. É isso aí galera. Mais um grande jogo da Copa do Brasil aqui no canal. E se você não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva agora. No meio dos próximos vídeos e muito mais. E é isso aí galera. Mais um grande jogo da Copa do Brasil. Não perca aí os próximos vídeos aí do Campeonato Brasileiro Série A, Série B. Rumo a Estrelato. A reta final da Libertadores da América. E tá voltando aí outros campeonatos. Quando começar aí Champions League, Copa Sul-Americana. Com certeza estará aqui no canal. E é isso aí galera. Canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu.